Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. O Boninho anunciou uma novidade para o Big Brother Brasil 24. O diretor do reality revelou o nome do terceiro time de participantes da próxima edição que se junta aos grupos Pipoca e Camarote. Boninho compartilhou a novidade na rede social. O terceiro time do BB já está batizado. Vai ser chamado de Puxadinho. Alguém tem alguma ideia do que vai rolar? Palpites? Perguntou o diretor da Globo. A publicação imediatamente despertou a curiosidade dos internautas que fizeram apostas sobre a composição do grupo, como a inclusão de ex-BBBs participantes de outros realities ou até mesmo a criação de uma casa paralela. Apesar de Boninho já ter negado que antigos confinados teriam uma nova chance, alguns ainda assim se entusiasmaram sobre a possibilidade de retornarem ao programa. O ex-BBBs? Se for, eu estou dentro, hein? Independente do que seja, vai ser sucesso. Afirmou Laís Caldas, participante do BBB 22. Já o campeão do BBB 13, César Lima, brincou sobre ser chamado novamente para o projeto. Me chama para ser síndico desse magnânimo empreendimento. Nos últimos dias, o diretor tem aumentado a curiosidade ao afirmar que o programa virá com novas dinâmicas em 2024. As expectativas estão milhão, principalmente após a baixa audiência e a repercussão das últimas duas temporadas. Quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.